Salve rapaziada, beleza? Voltando aqui com o detonado de Hunting Road Bom, estou retornando ao jogo, pelo confronto polêmico que deu com a nossa ditacuja Vamos dar mais uma olhadinha nela só para saborear a morte da nossa inimiga, certo? Última olhada nela aqui Aprender a perseguir a gente agora E vamos seguir o jogo Galera, já estou sentindo que está próximo no final Pelo nível de dificuldade, o jogo tem se mostrado muito Muito doloroso para se jogar, vamos dizer assim Aqui eu já tinha desarmado Então já Desarmado ali A armadilha Então está tranquilo Vamos fazer agora é descer Galera E aqui usar a chave Marte Vamos lá 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 eu vou dar umas pestinhas aqui sai desgraçado capetinha feia do caramba e aí o 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